O João Galo é um canibal, e eu posso te provar. Se você conhece o Minecraft, gosta do Minecraft, joga o Minecraft, e até mesmo assiste o Minecraft, tu provavelmente deve conhecer o famoso youtuber Provas, onde atualmente ele tem mais de 3 milhões de inscritos. E nesse vídeo do Provas, o Provas ele meio que fala pro João Galo que ele vai se mudar de casa, porém, o João Galo entende errado e acaba fazendo um banquete pro Provas. Mas, sabe qual é a comida que ele bota no banquete? Exatamente. Deixa o like e se inscreve para mais!